A gente tá chorando. Ah, Hélio. Imagina que o Rafael mandou me entregar um cheque. Me deu dinheiro pra eu voltar pro meu povo. Cheque? Só que eu fui lá e rasguei na frente dele. Joguei tudo no chão. Fez muito bem, Serena. Agora foi ele que cortou meu coração. Ele quis comprar a minha dignidade. O pessoal, você está aqui? Minha computadora já deixou tudo preparado. Foi em casa tomar um banho antes do restaurante abrir. Eu ajudo. Não precisa. Eu já estou acostumada a lavar pratos. Eu não tenho nada que fazer até o restaurante começar a funcionar. Eu enxugo. Eu nem fiz o uniforme. Você é esforçado. Trabalha no clube, depois vem pra cá. Eu não tenho família. Preciso fazer meu pé de meia. Puxa. Será que já pensa em casar? Quem sabe. Então, já tem namorada? Mais ou menos. Quem é? Eu conheço. Ela é uma linda mulher. Eu gosto dela. E ela tem me dado a entender que eu tenho chance. Ei, ei. Preste atenção. Deixou cair o prato. Ai, eu me distraí. Nunca achei que tivesse namorada. Eu vou te contar um segredo. Ela é mais velha. Mais velha? Mas é claro. Você acha que eu ia namorar uma franguinha efeito você? Passei o dia todo atormentado. Com sentimentos muito confusos. Eu nunca pensei que pudesse deixar a minha casa. Eu não poderia ficar lá depois do que houve entre nós. Seria uma situação fora dos padrões. Me transformaria em sua amante aos olhos dos outros. E o que é pior, aos meus próprios olhos. Hoje, quando cheguei, os empregados vieram me perguntar o que fazer. E eu percebi que aquela casa precisa de você. Comecei a pensar no meu futuro. Agora que a esperança desse... Amor desapareceu. Cristina, eu não quero mais mergulhar na solidão. Eu entendo. Quando a Luna se foi, eu fiquei muito só. Tinha até esquecido de como poderia ser uma vida a dois. Mas a Serena apareceu... Rafael. Por favor, não fale sobre a Serena. Me perdoe. O importante é que eu descobri que a solidão é horrível. E agora que tudo acabou, eu... Eu não quero mais ficar só. Cristina. Eu quero lhe falar uma coisa importante. Diga, Rafael. Diga. Quer se casar comigo? Sim. Sim, Rafael. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Sim. Mil vezes, sim. 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 Sim.